Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre Rogério Senne e um pouco da sua passagem pelo Cruzeiro e que essa sua passagem foi à tona novamente após ele assumir o Flamengo nessa última semana, interesse da Raposa em Rafael Sobbs e até quando deverá ter um anúncio oficial do atacante Copete que teve seu futuro decidido pelo Santos nessa última semana, além da declaração de David onde o Cruzeiro está em busca de um novo investidor. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e também não se esqueça de seguir nossa página no Instagram e também o meu perfil pessoal que está aparecendo aqui na tela agora. Mas enfim, iremos começar falando sobre o caso de Rogério Senne onde nessa última semana ele foi anunciado como o novo técnico do Flamengo e isso gerou muita repercussão, até mesmo voltando ao fato de ele ter comandado a Raposa. E bom, muitos devem estar perguntando, nossa, mas o que tem a ver, porque ele já está no Flamengo e tudo mais mas foi falado lá que ele tem assim que lidar com os égios do elenco. E bom, realmente a sua passagem aqui pelo Cruzeiro tinha tudo para ser as mil maravilhas e tudo mais mas acabou sendo um desastre absoluto. Principalmente pelo fato dele ter chegado aqui e ter vários medalhões onde ele tentou barrar alguns e realmente até que conseguiu durante um certo período como foi no caso de Robinho, Edilson, Thiago Neves, Sassá e muitos outros. Mas no final das contas ele acabou ainda sendo demitido naquela história de Dedé e tudo mais que eu nem gosto de entrar muito em detalhes e realmente gostaria muito de ver o treinador até hoje na Raposa. Mas enfim, e pelo Flamengo ele também terá sim um elenco meio que parecido com jogadores bastante vencedores e que já não tem assim muito o que se preocupar em mostrar para o treinador ou algo do tipo já que principalmente do grupo que estava desde o ano passado ganhou a Libertadores e tudo mais e ainda tem um certo receio de que Rogério Senni é um excelente treinador para controlar esse tipo de atletas. Que aqui pelo Cruzeiro também muitos torcedores ficaram com um pé atrás por conta do curto período que ele teve no comando do Fortaleza. Mas enfim, pelo Cruzeiro que no total foram oito jogos e duas vitórias apenas nos duelos contra o Santos logo na sua estreia e também diante o Vasco que o Maurício fez seu primeiro gol como profissional. E logo depois disso ainda voltou para o Fortaleza e por lá também foi muito bem nesses últimos um ano e meio. E vocês, acha que o Rogério Senni ainda pode vir a comandar o Cruzeiro em um futuro próximo ou acha que ele não tem mais interesse ou relações assim com o clube? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é o de Rafael Sobres. Ele que já está muito perto de ser conformado com o novo reforço da Raposa mas ainda tem alguns detalhes que impedem essa oficialização. E bom, na tarde dessa última terça-feira foi informado pelo presidente do Ceará que ele irá aguardar até hoje quarta após o duelo de ida da Copa do Brasil diante o Palmeiras para definir assim o futuro do atacante de 35 anos. E bom, o presidente do clube cearense que afirmou ter que olhar o balanceamento do clube e também a folha salarial para decidir assim se irá continuar com o atacante ou se realmente irá liberá-lo para o Cruzeiro. Mas enfim, contratação essa que eu acho muito interessante principalmente se ele for jogar centralizado e que sem dúvidas pode ajudar bastante o técnico Felipão que desde quando chegou claramente vem optando por reforços assim um pouco mais experiente já que a média do Cruzeiro estava muito baixa de idade sendo em média os 24 anos. Bem diferente dos 31 que é no geral da Série B e tudo mais. E nesse ano pelo Ceará, como disse no vídeo de ontem ele está tendo uma certa sequência de jogos bastante interessantes sendo até aqui incríveis 40 jogos e marcou 8 gols. E bom, nos últimos 5 anos, apesar de ele estar assim em uma queda de times e também de gols marcados não teve uma temporada que ele jogou menos do que 38 jogos ou marcou abaixo do que 6 gols em uma temporada. Ou seja, é um atacante bastante consistente e que pode ajudar o Cruzeiro muito principalmente nesse setor de centravantes que até agora não achamos nenhum que se firmou nessa posição. E de acordo com Samuel Venâncio o seu salário será realmente assim no teto estabelecido para essa temporada que é de R$ 150 mil por mês. Ou seja, ele não está vindo assim porque é medalhão e que já teve alguma história pelo Cruzeiro e sim porque pode ajudar dentro de campo e fora dele também está cumprindo o seu papel recebendo um salário bem abaixo daqueles quase R$ 600 mil que ele recebeu durante 2016 a 2018. E vocês gostaram assim dessa especulação e acham que ele pode ser contratado ou o Ceará vai preferir assim ficar com o atacante? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro que esse já está praticamente fechado com a Raposa é o caso de Copete. E bom, como eu já disse anteriormente ele tinha aquele problema na justiça com o Santos que o Clube Paulista estava proibido a se interregistrar novos jogadores. E desde então o colombiano vem treinando com o elenco mas sem perspectiva de jogar. E no último dia 2 foi confirmado assim que o Santos não poderia mais registrar o atleta e como o Clube Paulista não queria deixar ele apenas treinando e perder o restante dessa temporada até o final de fevereiro de 2021 optou sim, mesmo por parte da diretoria não querendo emprestar o atacante. E bom, ele que não está na sua melhor fase e tudo mais ele nesse ano de 2020 foi emprestado para o Pachuca do México e também para o Everton do Chile. Esse último time chileno que ele atuou em apenas duas partidas por lá mas no geral já foram 20 jogos nesse ano e dois gols marcados. Jogador bastante versátil que também pode ajudar a Filipão tanto na ponta esquerda quanto na lateral que ele já mostrou ser bastante regular também nessa posição principalmente por ter 1,87m de altura ou seja, só não é maior do que Emmanuel nesse setor defensivo do Cruzeiro. Mas realmente ele chegará sim para disputar uma vaga com William Potker e Arthur Kaique ambos que jogam assim na ponta esquerda e que pode ser uma opção muito interessante principalmente para o segundo tempo com finalizações de fora da área e também a velocidade que foi uma das suas características pelo Santos entre os seus melhores anos de 2016 lembrando que é bem provável que esse empréstimo seja somente até o fim dessa Série B e não até o término do próximo Campeonato Brasileiro que seria no final de 2021. Temos que falar também sobre o projeto do Cruzeiro para se tornar um clube empresa. Bom, nesse último mês que a Raposa passou assim principalmente agora com Sérgio Santos Rodrigues a intenção de tornar o Cruzeiro um clube empresa. Inclusive foi lá para o Oriente Médio e tudo mais conversar com alguns possíveis investidores e até visitou a estrutura do Sharaj lá do Emirados Árabes que comprou o Caio Rosa e tudo mais e passou alguns períodos conversando com potenciais investidores. E até teve alguma especulação que Pedrinho dos Mercados BH poderia ser assim esse sheik brasileiro para investir no Cruzeiro mas eu acho isso bem possível de acontecer principalmente porque a Raposa busca um investimento para quitar todas as dívidas do clube. E bom nessa última semana David que também é um dos responsáveis pelo departamento financeiro afirmou que o Cruzeiro segue indo em busca desse objetivo de tornar a Raposa um clube empresa e que esse projeto está apenas caminhando e não está assim perto do fim afirmando que tem muitos processos a serem percorridos e que não é algo que irá se transformar da noite para o dia que eu concordo totalmente já que principalmente agora nessa situação em que o Cruzeiro está sem dúvidas dificulta um pouco mais para encontrar possíveis investidores. E ele afirmou também que a tendência dos próximos 10 a 15 anos é que a grande maioria dos grandes times brasileiros se tornem assim um clube empresa o que eu concordo já que é algo que ao menos na minha opinião deveria estar acontecendo há bem mais tempo principalmente aqui no futebol brasileiro que tem pouca flexibilidade onde tem esses casos de eleger presidente e tudo mais e é muito diferente de clubes por exemplo da Inglaterra onde possui um dono e ele que manda assim dentro e fora de campo que realmente se for a pessoa certa como foi no caso de times como Paris Saint-Germain Chelsea Manchester City realmente tem tudo para ressurgir um grande clube e resta agora esperar e ver assim quem poderia ser esse futuro investidor do Cruzeiro que de acordo com o próprio presidente é bem provável que ainda nessa sua gestão ou seja nos próximos quatro anos seja efetivado assim esse plano de Cruzeiro empresa que eu apoio totalmente e vocês acham interessante também essa medida ou acham que o Cruzeiro deveria sim continuar do jeito que está e pagando as dívidas em futuros presidentes que assumem esse cargo deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais